Olá gente linda, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, travês. Gente, tava assistindo, tava procurando, né? O vídeo do Calton. Teve uma florzinha, foi um cravo, não me lembro, que me pediu pra fazer o vídeo sobre o Calton. Por quê? Porque ele estava menosprezando o povo brasileiro, humilhando o povo brasileiro. Humilhando como, Fânia? Dizendo que o povo brasileiro são preguiçosos e não gostam de trabalhar. Aí, gente, eu fico pensando, sabe o quê? Que é primeiro que ele foi xenofóbico, né? Xenofobia no Brasil, vocês sabem, né? É crime, pois é. E lá provavelmente não é, né? Xenofobia lá provavelmente não é. Mas aqui sim. Então. O que que eu tenho a dizer pro Calton? Será que ele sabe o que é acordar um pai de família, acordar às quatro da manhã, pegar dois, três ônibus, andar de duas a três horas até o seu local de trabalho? Pra ele dizer que o povo brasileiro é preguiçoso? Será que ele já experimentou isso alguma vez na vida? Porque eu só conheço ele através das redes sociais, seu canal no YouTube, não é verdade? Mas eu já conheço vários, vários youtubers moçambicanos, né? Que vivem de pedir, mendigos virtuais. Conheço vários. Posso dizer que são todos? Não. Mas na sua grande maioria, né? Então existe uma diferença. Eu não posso chegar aqui e dizer todos os canais moçambicanos da África são mendigos virtuais. Eu não posso chegar aqui e dizer isso. Porque tem alguns muito raramente. Não é. Assim como eu não posso chegar aqui e dizer que toda a África é preguiçosa e não gosta de trabalhar. Não posso. Porque tem aqueles que trabalham. Então eu não posso generalizar. Mas caso o Calton nos sabe, Calton Pedro, eu vou te falar, Calton. Aqui no Brasil, 90% dos homens e mulheres trabalham. Você sabia disso? 90%. Tem a construção civil, tem escritórios, tem fábricas, tem distribuição de alimentos. Olha, tem várias empresas assim, em vários segmentos. Aonde as pessoas trabalham, né? Quem estudou um pouquinho, tem um trabalho melhorzinho. Quem não estudou assim como eu, vai trabalhar em serviço menos, né? Com pouca... De menos regalias. Vamos dizer assim. Faxinando, trabalhando de doméstica, de cozinheira, serviços gerais. Tem vários, né? Tanto pra homem quanto pra mulher. E ambos, sim, na sua grande maioria, tem que acordar entre 4 e 5 da manhã, pegar de 2 a 3 ônibus e ir trabalhar. Fazem esse trajeto, né? Andam por volta de 2 até 3 horas, só pra chegar no trabalho. E pra volta pra casa, a mesma coisa. De 2 a 3 ônibus e andar, né? De condução pública aí, de 2 a 3 horas, até chegar no seu lar. Quando eles conseguem chegar no seu lar, é entre 8 e 10 da noite. Exaustos. De tanto trabalhar. Tanto o pai de família, quanto uma mãe de família, né? Mas, Calto, muitos brasileiros aqui que não tem canal, sustentam muitos moçambicanos aí que tem canal. De uma forma ou de outra. Ou assistindo os vídeos, deixando like, comentando, né? Que ajuda no enganjamento do canal. Assistindo aos comerciais, que é pro dono do canal receber no final do mês. Quem não pode dar pix, né? Dinheiro, ajuda dessa forma. E já tem aqueles que pra ajudar muitos canais moçambicanos. Estou dizendo de canais e não do país, né? Além de fazer tudo isso, assistir, dar joinha, comentar, ainda ajuda com pix, né? Ajuda. Pois é. Então, Calto, essa sua fala foi muito, mas muito infeliz. Dizer que o povo brasileiro não gosta de trabalhar. Muito infeliz essa tua fala. Porque, sim, o povo brasileiro gosta de trabalhar. Sim, existem, né? Lá os seus 10%, porque como eu falei, 90% trabalha. 10% vive igual a muitos de vocês, donos de canais, que vivem das custas dos outros, né? Parasita. Que gosta de encostar em quem produz, porque eles não produzem nada, né? Pra viver as custas deles, através de pix, de doação. Existem essas pessoas no Brasil, sim, que não gostam de trabalhar. Também não vou ser hipócrita aqui de dizer que aqui no Brasil todo mundo trabalha. Não. E a prova disso tá no meu canal. Eu falo de várias pessoas aí que querem viver do YouTube e do trabalho do outro, né? Dos inscritos. Os parasitas, né? Querem sugar os inscritos de todas as formas. Não é verdade? Então, aí no meu canal tem vários vídeos que eu falo sobre. Ah, então, Carlton, você tirou o vídeo, né? Você não tá mais lá. Você tirou. Então, você não tem autonomia e você não tem, sabe? Nada, nada que justifique essa tua fala. Agora, eu quero ver se os brasileiros resolverem te cancelar. Porque o que você tem e o do que você vive é da internet. Aí, eu quero ver se os brasileiros te cancelarem. Tanto no YouTube, quanto no quadro, no TikTok, né? Aí, eu quero ver o que você vai fazer. Porque as tuas visualizações, na grande maioria, 90% delas, é do povo brasileiro, né? Então, meu filho, eu diria que esse povo que você disse que é preguiçoso, mais sustenta, né? Boa parte, eu não vou dizer toda, mas boa parte da população moçambicana. Porque tem pessoas, empresários que saem daqui pra fazer ação social aí, né? De pessoas que não tem nada a ver com o YouTube, com nada. Mas eu vou julgar essas pessoas que estão recebendo ajuda e doação? Não. De jeito nenhum. Mas pessoas igual a você, que vive do YouTube. E na grande maioria fica mendigando em rede social. Pra ter vida de luxo, de luxo, muitos de vocês fazem. E isso eu posso dizer, né? Porque vocês me provam isso, tá? Uma coisa, são empresas brasileiras, empresários, saírem daqui pra ajudar as pessoas aí. Porque tem muitas pessoas que precisam, de verdade. Mas muitos dos donos de canais querem ter uma vida luxuosa, igual parasitas, às custas dos seus inscritos, né? Pois é. Então é isso aí, meu povo. O Carlton, né? Arregou, tirou o vídeo, não aguentou a pressão e o povo tá massacrando ele nos comentários. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.